Loja física da Shein no Japão? Essa loja aqui da Shein, ela fica em Tóquio, na região de Harajuku. Infelizmente, você não pode comprar nada na loja, mas ela é uma loja apenas para monstruário. Você pode sim experimentar as roupas, e todas as roupas elas vão ter um QR Code na etiqueta com o valor pra te levar pra loja online. O legal da loja é que você pode experimentar e testar as roupas e ver o tecido, se é bom, se não é bom, se você gosta, ver ao vivo mesmo. Porém, a variedade é muito pequena, tem pouquíssimas peças de roupas e pouquíssimas variedades de cada sessão. Tem todas as sessões, tem sessão masculina, infantil, de esportes e também até de lingerie e também das coisas pra casa. Porém, muita pouca opção comparado com o que tem realmente na loja da Shein. A loja é muito focada em tirar fotos e postar nas redes sociais. Esses daí são os provadores que tem, e você pode tirar fotos muito instagramáveis e são muito lindos pra tirar várias fotos. Além também que eles têm alguns cenários lá dentro pra você tirar foto e postar nas redes sociais. E lá também acaba rolando um sorteio tipo Gatcha pra você tirar foto, postar nas redes sociais e ganhar uns descontos. E você, o que achou dessa loja? Eu achei um pouquinho decepcionante. Mas você iria. E aí E aí E aí E aí